Vamos trazer a dupla Cantando Mote em 10, que diz o seguinte Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Mais 5 minutos para a dupla Jorge Macedo e Roberto Alves Com um aplauso de vocês Música Edilinho com espiga, arroz, coxo Ururu fez a festa na lagoa Atravessamos o rio de galoa Peguei peixe na feia do riado Campo inteiro desceu de agabato Nos barreiros, paredes se partiram Os profetas da terra só limpiam que essas coisas só Deus é quem domina Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Música Quando a nuvem se rasga a terra esfria e os riachos levaram a enxurrada O sonoro coral da passarada vem trazendo perfeita sinfonia Quando está começando um novo dia Sopra o vento nos galhos que reviram E as pedras das flores que respiram O morvalho com gotas de neblina Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Tá bonito demais o meu sertão Todo mundo saiu do aperreio Tem barragem sem grande assunto e cheio O carro-piba não tá mais em ação Com a fé em Deus Pai da criação Camponeses rezaram e pediram Foi aí que as nuvens decidiram Transformar o cenário da campina Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Música Numa tarde que o céu mudou de cor Dispensando profetas e estudo Na mudança do clima mudou tudo Garantindo um inverno promissor Alternando entre o frio e o calor Com três chuvas as matas se vestiram E os cardumes de peixes invadiram o furão Na lagoa da salina Deus mudou a paisagem nordestina com a água das chuvas que caíram Música 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 A ovelha não berra mais com fome O caralho agatou que ficou rouco Jintriona subiu e se tentou com os pão secos Com folhas se cobriram Os rio achos nas curvas se uniram Como é bom espiar para um rio de nado E uma casa de taitas se lotando Uma telha quebrada, gotejando E o terreiro cheirando a chão malhado Numa linda manhã de sol dobrado Os procéis do céu não se abriram E o espinaco das serras se cumpriram Com a neve fazendo uma cortina Deus montou a paisagem nordestina Com a água das chuvas que caíram No nordeste a gente comemora As mudanças na vida do inverno O sertão se vestiu com outro terno Tava preto, tá todo verde agora Veio a chuva, a seca foi embora Nas florestas os passos abradiram E os anjos do céu da luz ouviram Pra mudar toda aqui essa rotina Deus montou a paisagem nordestina Com a água das chuvas que caíram Os retalhos de nuvens se juntaram E de repente formou-se um temporal Sobrou água na caída fluvial E os pequenos açudes transbordaram As varandas dos céus se iluminaram No clarão dos relâmpagos que se abriram Nessa noite os matudos não dormiram Com os truvões estrondando na colina Deus mudou a paisagem nordestina Com a água das chuvas que caíram Beleza! Aplausos para Jorge Macedo e Roberto Alves